7h24, agora um motociclista é morto com pelo menos 10 tiros enquanto ele estava transitando numa rua de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e pode ter sido mais uma execução. Roda! A polícia científica recolhe os estojos de uma pistola Calibre 380 que foi usada para assassinar um rapaz que estava em uma motocicleta. Ao todo foram 10 tiros contra a vítima. O atirador parou, eles pararam para conversar, ele baixou o pedal da moto, pôs a moto em pé, saiu da moto e aí recebeu um tiro na testa pelo capacete. Ele estava com o capacete e quando ele caiu recebeu mais dois na nuca e deve ter mais tiros ali porque achamos 10 estojos. Mesmo sendo estrada de chão, a via é bastante movimentada e fica praticamente paralela com a BR-476, a rodovia do Xisto. O ponto de execução, o local onde não há câmeras de segurança e pouquíssimas casas. De acordo com a dinâmica do crime, a vítima descia e o atirador seguia no sentido contrário. E foi exatamente aqui que ele disparou diversas vezes contra o rapaz. O rapaz, que não foi identificado, usava uma tornozeleira eletrônica. A moto, com placa de piracuara na região de Curitiba, estaria com a documentação atrasada. Segundo os agentes da Guarda Municipal, o veículo não deve pertencer ao homem que morreu. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.